Salve pessoal, sejam todos bem-vindos, começando mais um vídeo aqui Vou testar meu time aqui no Cartola para essa rodada do Campeonato Brasileiro Então eu começo aqui pelo ataque Seratinho Soares no ataque Vitor Roca, Ted Panaense Pedro Raul do Vasco no ataque Agora eu vou escalar aqui o meio de campo Écoles do Fortaleza Ale do América Mineira aqui também E Ramiro aqui Agora eu vou escalar, escalar do meio de campo Porque agora eu vou escalar as laterais aqui agora Marlon, lateral do Cruzeiro Puma Rodrigues do Vasco Nas laterais Agora a zaga Gil, Corinthians Leo, o Vasco, na zaga Agora o goleiro O goleiro será o Cássio Do Corinthians Vou voltar aqui agora Agora o técnico Vanderlei do Xembo como técnico Aqui ó, escada o técnico O capitão Vitor Roque Agora o Escalobanca reserva aqui agora Reserva no gol Gabriel do Grêmio Agora zagueiro Murilo do Corinthians Agora lateral Fernando Até que Panaense Agora o meio de campo Alex Teixeira do Vasco No ataque Será o Eversão do Cuiabá Aí meu time ficou escasso Com o Cássio no gol Na lateral Rodrigues E Marlon Na zaga Gil e Leo Meio de campo Meio de campo De Ramiro Ale E Écores No ataque Tiquinho Soares Pedro Raul E Vitor Roque Como capitão Com o técnico Vanderlei Luxemburgo No banco reserva Ficou com Gabriel Grando Zaga Murilo Fernandes na lateral Teixeira no meio de campo E Deversão no ataque Esse foi meu time Escada no cartão FC E você acha que é o seu time No cartão FC Deixe nos comentários Obrigado Todos que Vem o vídeo Aqui Obrigado Todos que Inscreva no canal Deixa o like E nós Até o próximo vídeo Fui